Aí galera, Igor Shouza aqui trazendo mais um vídeo pro canal, quem puder se inscrever, deixar o like, comentar, vai tá me ajudando muito, rumo aos 10 mil inscritos, obrigado a todos. Boa tarde meu povo, como vocês estão? Eu tô aqui né, em umas fofocas do dia, deixa eu dar o recado, ô ser humana, você é digna de dó mesmo né, tem que ter dó de um ser humano como você, não dá pra ter outra coisa, para de ser louca, falsa, fingida, achar que amor se compra, para de dormir, parem, você e quem anda rodeado de você, pra querer algo. Parem de dormir e acordar pensando em mim, eu não quero nada de ninguém, só o que é meu, é meu, eu quero, e vocês sabem o que é meu, tá bom? Então para de achar que amor se compra, ah, isso a mídia não vê, você quer mídia? Eu tô te dando um pouquinho de mídia agora, retardada, doente mental, e quando você for falar de mim, me marca, manda o meu arroba, para de ser sonsa aí, pra fazer as pessoas ter... Você quer que as pessoas tenham pena de você? Eu não tenho, até porque eu não quero nem que tenham pena de mim, eu nunca tive dom pra vítima, tá bom? Quer falar de mim? Fala e me marca, não fica fazendo entre meios não, tá bom? Bando de sonsa do caralho, de falsas, fingidas. Kevin tava vivo, ninguém falava nada, doutora, né? Era todo mundo lambendo, babando. Agora é tudo meter no pau. Vamos caçar o que fazer, caralho, a minha vida tá muito bem, obrigada. Eu sei que ninguém bate em cachorro morto, né? A pessoa quando tá brilhando, as pessoas querem ir lá apagar o brilho, mas esse brilho foi Deus que me deu, tá bom? E eu não preciso usar de nada de ninguém não, não preciso estar me humilhando por nada de ninguém não, tá? Então, sua sem noção, o amor se compra quando se trata de você, de mim não, tá? Para de falar de mim, porque se eu abrir minha boca, eu tombo o seu castelo. O seu e de muitas aí, tá? Muitas. Se eu começar a falar, se a panela de pressão aqui de casa explodir, aí vocês vão ver o que é papo reto, tá? Se preocupa com outra coisa. Se preocupa com outra coisa que você tem que se preocupar mais. Hoje eu vou de tudo tranquilo de novo, oficial. E vou de tênis que eu tô preparada pra briga. E é balanceada, tá? É, Vili Guzmão. Ó, tá tudo, cicatrizou, top. A linha do deboche. Tá vendo? E o cupom de desconto tá valendo ainda, tá, gente? Vou deixar a racha pra cima aí, os kit louco.